do que rico ir para o inferno, não sei se dá para entender, uma vez eu visitei uma família que tinha uma criança na família que nasceu prematuro e essa criança não anda, não fala, fica numa cama ou numa cadeira e a família no começo ficou brava né, por que né, o que que eu fiz para ter essa criança com essas limitações todas e quando eu fui visitar eu disse assim, essa criança está assim para a salvação de vocês Deus deixou a criança assim para salvar a família inteira às vezes a gente não entende, mas o que eu disse estava certo, a família estava dividida, tinha muito problema na família e essa criança com limitações agregou todo mundo, todo mundo veio para ajudar e eliminou uma série de problemas que havia na família ó, então tem coisas que a gente não entende, mas Deus está falando com a gente deu para entender, está lendo para entender irmãos, o raciocínio, e isso é muito profundo então veja, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta então Deus, ele ouve as orações, ouve, ele responde, responde, ele responde sim, ele responde não e ele responde assim, espera um pouco e ele também responde assim, e que tal do meu jeito? você está pedindo isso do seu jeito, é o que você pensa ok? e que tal você experimentar o meu jeito? por que que você não perguntou a minha opinião? você sabia que nós deveríamos perguntar a opinião de Deus? senhor, estou pensando em fazer tal coisa, o que o senhor acha? o que o senhor me diz? fala comigo, me mostra você vai se surpreender a maneira como Deus vai te conduzir para você saber o que fazer naquele caso é impressionante isso, impressionante claro, existem casos que não tem explicação que são milagres, coisas que não tem como explicar são verdadeiros milagres existem outros casos que você não vai entender nunca vai passar a vida inteira e não vai entender não tem problema o importante é ir para o céu, amém irmãos? amém irmãos? amém o importante é ir para o céu uma vez, aprendo outro parênteses aqui eu tenho um amigo que também acho que é amigo do pastor Marcos é um pastor adventista Alejandro Bullion está ouvindo falar dele? sim pastor Bullion é um homem, ele mora perto da minha casa em Brasília de vez em quando a gente se encontra e o pastor Bullion escreveu muitos livros é um escritor, é um pregador é um homem de Deus uma pessoa extremamente consagrada e tudo já está aposentado mas continua pregando e num dos seus livros ele conta aquela história daquele aluno do colégio interno de um colégio internato o aluno que estava terminando o seu curso de teologia e que ia fazer uma missão na África em um país da África mas ele fez a inscrição, tudo estava tudo certo aí faltando poucos dias ele descobriu que só podia se fosse casado e ele era solteiro e aí ele ficou desesperado porque faltava pouco tempo para viajar tudo estava certo e faltava a esposa e aí esse aluno não sabia o que fazer aí um dia ele ajoelhou fez uma oração e falou assim senhor, eu preciso casar dentro de tantos dias nem namorada tenho o senhor me ajuda aí e ficou orando a Deus para Deus ajudar aí um dia ele falou assim para Deus Deus, isso é o seguinte hoje lá no restaurante do colégio no refeitório eu vou sentar na mesa lá do canto sozinho e a garota que vier sentar comigo vai ser a minha esposa fez um pacto com Deus combinou com Deus um negócio meio doido fez a oração dele aí estava lá sentado lá na última lá sentado ele era um camarada fisicamente considerado pelas meninas feio sim, eu falo considerado porque todo mundo tem sua beleza obviamente mas ele era aquele cara que todo mundo achava que ele era feio e aí nenhuma menina queria namorar com ele ele sentou lá no canto ele falou Deus, que sentar aqui vai ser a minha esposa e aí ele estava sentado lá comendo daqui a pouco apareceu a menina lá fez a bandeja botou a comida vinha em direção assim ao refeitório olhando procurando lugar para sentar aí a menina foi se aproximando em direção a ele ele olhou e falou assim Senhor todas menos aquela ali porque ele não gostava daquela menina ele achava a menina chata então ele viu que ela podia vir e falou Senhor Deus de todas menos essa e a menina procurando lugar para sentar assim com a bandeja de comida e aí viu que ele estava sentado sozinho e foi em direção a ele Senhor não, não essa não essa não e a moça veio e sentou com ele ele falou assim por que você sentou aqui? ele falou ela falou eu nem sei por que eu sentei aqui eu procurei não tinha lugar para sentar eu vim sentar aqui ele falou assim eu não queria que você sentasse aqui mas foi também não queria não mas sentei aí ele começou a entender que como ela não queria ele também não então alguém queria né daí ele ficou ali conversa vai conversa vem ele olhou para ela e falou assim ó deixa eu te falar você vai ser minha esposa e nós vamos casar tal dia a moça falou você está louco você está louco jamais sim resumindo a história casou com a menina e foi para a África ele vai entender esse negócio e isso é fato está no livro dele então Deus ele ouve as orações ele fala sim ele fala não ele fala e espera um pouco ele fala assim uma quarta coisa e que tal experimentar do meu jeito porque Deus tem um jeito melhor do que o nosso amém irmãos amém amém irmãos amém Deus ouviu a oração de Israel Israel achava que Deus não estava ouvindo mas Deus estava ouvindo e lá na Sars